Vamos agora para o nosso segundo vídeo do capítulo de componentes simétricas. No vídeo anterior, a gente viu que um sistema trifásico desequilibrado pode ser decomposto em três sistemas trifásicos equilibrados, sendo sequência zero, o de sequência positiva e o de sequência negativa. Então, vamos ver agora a formulação matemática do teorema de Fortesquieu. Então, se a gente analisar a fase A, a tensão na fase A seria esse fasor em vermelho aqui, o que aconteceria com ele? Então, ele tem uma componente de sequência zero, que é esse VA₀, teria uma componente de sequência positiva, esse VA₁, e uma componente de sequência negativa, que é VA₂. de tal forma que a soma dessas três componentes resultaria na tensão na fase A, aqui em vermelho, que seria a soma resultante. Então, esse processo se repete para a fase B e para a fase C também. Então, é uma soma fasorial que vai resultar na tensão em cada fase. Então, a partir daqui, a gente já pode ir começando a formular o teorema. Olhando graficamente, esses três diagramas de fasuras, a gente pode escrever essa equação aqui. Então, a tensão na fase A tem a parcela da sequência zero, a parcela da sequência positiva e a parcela da sequência negativa, assim como as fases B e C. Então, aqui, nesse lado da equação aqui, a gente tem o nosso sistema trifásico desequilibrado, original aqui. Essa primeira parcela corresponde à sequência zero, a segunda parcela à sequência positiva e a terceira parcela à sequência negativa. Vimos também no vídeo anterior que as componentes de sequência das fases B e C podem ser todas expressas em função da fase A, usando aquele operador A que corresponde a um fasor de módulo unitário e fase 120 graus. Então, aplicando aquilo lá que a gente viu nessa equação aqui, o resultado vai ser essa outra equação aqui. Então, temos aqui as tensões do sistema original, todas em função apenas das componentes de sequência da fase A. e desse operador A aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso daqui em uma equação matricial e o resultado vai ser esse de cá. Então, o que a gente quer? Se a gente tem as três componentes de sequência, da fase A para a sequência zero, positiva e negativa, a gente pode obter o sistema original multiplicando por essa matriz aqui. Essa matriz, vamos chamá-la de T, que corresponde à transformação. Então, ela serve para quê? Para você entrar com as componentes de sequência e obter o sistema original. O contrário é possível também, a gente entrar com o sistema original e obter as componentes de sequência. para isso, basta multiplicar ambos os lados dessa matriz pelo inverso da matriz T. Então, a gente tem a matriz inversa aqui. Aí, aplicando a transformação matricial, a gente obtém essa outra expressão aqui. Então, se a gente tiver as componentes, desculpem, as fases, as tensões de fase do sistema original, basta multiplicar por toda essa matriz aqui e o resultado vai ser as componentes da sequência zero, positiva e negativa. Então, é uma coisa bem simples de usar o teorema de Fortesquia, porque é só aplicar essa equação. Agora, uma coisa que a gente fez a narrativa só falando, considerando que eram tensões, mas o mesmo é válido para as correntes também. Então, se você tem as correntes de linha e quiser obter as correntes de sequência zero, positiva e negativa, basta multiplicar por essa matriz aqui. E o contrário também, usando a equação anterior. Então, já que falamos em corrente, vamos falar no próximo vídeo sobre o comportamento da corrente de sequência zero. Está certo? Então, qualquer dúvida, revejam esse vídeo e também entrem em contato. Muito obrigado!